Os angolanos deslocam-se às urnas pela quinta vez da sua história. Mais de 14 milhões de eleitores estão inscritos para as eleições gerais desta quarta-feira. Mas em quem vão votar os angolanos? Para o caso específico da República de Angola, nós temos, do ponto de vista formal, um sistema de governo presidencialista parlamentar. Ou seja, o Presidente da República é eleito nos moldes mais ou menos de um sistema parlamentar, mas que tem poderes de um sistema presidencialista. Nós, numa única lista, elegemos o deputado, que automaticamente, se for cabeça de lista, do partido vencedor torna-se Presidente da República. Além da escolha do Presidente da República, os eleitores escolhem também os seus representantes da Assembleia Nacional, que conta com deputados eleitos pelas províncias. Portanto, temos, por um lado, o círculo nacional, que elege 130 deputados, e os círculos provinciais, 18, olhando a repartição do país em 18 províncias, 18. Nestes, cada província indica cinco deputados. O nosso legislador estabelece dois métodos. Por um lado, o método do sistema de representação proporcional e o método de ontem. No sistema de representação proporcional, procede-se a distribuição e repartição de mandados pelo círculo nacional. O outro, para os círculos provinciais, recorre-se ao método de ontem. Este pleito tem uma novidade. Pela primeira vez, os angolanos residentes no estrangeiro têm o direito de eleger o Presidente e os deputados.